Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Tem dança nova do TikTok aqui no jogo E vocês sabem, eu adoro essas danças de TikTok Principalmente quando elas são meio extravagantes assim, ó O cara meio rebola, sabe? Ó, ó, que! Na real, essa é uma dança que nunca apareceu no meu TikTok Mas eu vi gente falando que é do TikTok, então eu tô acreditando Eu adoro pegar umas skins assim, meio grandes Fazer umas danças desse tipo Fica muito engraçado e eu sempre lembro do Thanos Dançando aquela música, né? Eu sei se lembra isso Eu fiz um vídeo engraçado com o Thanos E dessa vez o TikTok é com o Rodrigão Mano, saudades Eu lembro que a minha webnamorada que escolheu o nome Rodrigão Mano, abraço pra webnamorada Vamos jogar, tô afim de ver um urso dançarino Mas antes, já deixa o seu gostei Senão, sei lá, o seu hotdog vai ser com picles Ou, quem bota picles no... Ou, dá licença Não, dá o seu gostei, por favor Se inscreve no canal, tem vídeo todo de code Derikito, tá bom? Y e Derikito, se você usa, eu te amo Mano, usa mesmo se você não for comprar nada Me ajuda muito, muito, muito E boa dança Olha esses movimentos, mano O cara é demais Eu vi uma imagem esses dias que era, tipo, a menina perguntando Ah, se os ursos são tão perigosos, explique isso Tipo, mostrando a orelha do bicho, né Porque é fofo e tal E aí, a outra imagem é ela sendo destroçada pelo urso, né Fazer o quê? Ó, mas ele tem um focinho legal, hein Ele é bacana mesmo Tem cara aqui, hein Que eu tô ouvindo Ô, beleza Mano Ai, eu não sei jogar Mano Ah, para com isso Pula, pula, pula Valeu Vai ter que tomar, né Ó Cara, é simplesmente perfeito Mas é doideira, né Um bicho tão... Meu Deus Que... Mano, eu tô ficando louco Eu juro que eu vi uma cabeça que era a luminária Ah, eu... Nem... Meu Deus Mano Mano Ele ficou uma bala Que tristeza Um urso não pode nem dançar mais Os caras só decidem não morrer, sabe Aí fica complicado Ah, não Cara Eu ia andar pra lá Pera, o que é aquilo ali? Hum, eu gosto de jump, hein Eu acho que eu vou ter que ir lá Ouvir um negocinho Mano, eu juro que eu vou decorar todas as falas Certo Oh, yeah Um pouco Não é possível que o cara não percebeu que sim, eu me importo de subir a merda da montanha Mas o que? Três meses que o cara tá pedindo pra eu subir lá e eu não subir Hum, isso é bom, hein Isso aqui... Pera, tá longe Hello, hello Tá bem, bem longe Mas eu tenho um jump, ó Tem um cara... Nossa Tá ligado? Vai isso, bot, vai Oi Tamo junto Tamo muito junto O quê? Tem um pássaro Coitado O pássaro só levou uns HS Segura a dança Segura a dança Mano, a qualidade da música parece ser horrível, tá ligado? Mas eu acho que é a graça mesmo do negócio Tá, aqui tem um jump pra ajudar a gente Tem um baú... Ah, eu vou descer Eu preciso desse baú Calma, calma Só coisa horrível Usa isso aqui Tamo junto Ó, tem dois carros ali namorando Calma aí, ó Só tô dando uma voada Ó, por favor, ninguém atira em mim Uhum Deu uma shotgun boa Veu uma shotgun boa Tamo junto Olha o cara ali Oh, mano Isso, caiu Calma, cê... Olha o cara Olha o cara Todo mundo tem medo do Rodrigão, né? Não dá pra culpar os caras Pera, eu vi gente... Mano Ai, ai Olha lá Mano Ok Cês são loucos, hein Cal... Ai Olha isso, cara Meu Deus Pera aí, pera aí Tá todo mundo ferrado Que beleza Nossa Eu quero essa coroa Tamo junto Ai Meu Deus Eu tô apertando os botões errados Isso é bom E... Ó, dançando aqui Só pra ser um pouquinho tóxico Se vier um chudão aqui Não, mas isso é bom Gua, 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 gua Ô, o focinho dele é real Muito legal Tá, tem gente ali, ó O quê? O que que aconteceu? Olha essa arma Olha essa arma Pera O cara... Mano, esse cara é burro Pera Ué, essa arma é real bizarra Calma aí que eu tenho que ruxar nesses malucos Tá bom Pera Tem mais? Eu não sei Essas armas são tão estranhas Que assim... Sei lá Pera, é um péão, péão Não tem nenhum chudão Olha o que tem aqui Tá Ó, tem mais duas pessoas vivas Pera Deixa eu só dançar rapidão, né? Secar minha mão Usar um jump porque sim Ó, bonito Sobe Uou Mano, ó Meu Deus Ó, desci Olha o que tem aqui Por favor, bom Muito bom Legal Pera, eu devo tá devendo umas danças Ó, só o Rodrigão sendo safado Eita, pera Só falta um Ah, o cara Calma Calma que o cara é burro Eu Eu quebrei as coisas E ele simplesmente Mano Ele caiu na minha cab... Ai, ai, ai Tudo bem Eu não queria ganhar Caraca Vocês viram isso Ficou muito perfeito Essa skin aqui é muito louca, né? Batman que ri Ó, massa Ó, massa Falando em Batman Faltam poucos dias pro filme, hein? Ô, eu tô hypado, mano Tô hypado Olha a pata do Rodrigão O cara é muito estiloso Não tem como Pera, pera, pera Hum, isso é bom Mano Morto Uhul Uhul Que isso Ele Ele se matou Tá bom Não Eu Eu hilei o cara Vamos Por favor Caramba Eu tava sem matches Ele também Provavelmente agora Dança, dança, dança Bom Calma Eu preciso Não tá tão longe assim Tá um pouco, na real Calma, calma, calma Tá aqui, né? Hum, tá Ó, se vier uma sniper dourada Eu pego, hein? Vamos ver Vem, pode Veio uma sniper dourada Tá bom Nossa, eu vou deixar Quatro slabbers pra trás Mas tudo bem Eu acho que os ursos Seriam bem mais intimidadores Se eles tivessem um rabão Tá ligado? Tipo, ele tem um rabinho, sabe? Se tivesse um rabo de lobo Um rabo de Brow Sei lá Ia ser mais doido Ou também se eles dirigissem uma moto, né? Ia ser mais Assustador Zoado Tem cara aqui Eu não tenho material pra isso Ai, meu jogo travou Cai Mano Você tem que morrer Nossa Que bom Coisa melhor Ah Peguei a shotgun estranha Olha o meu loot Ah, não Eu falei que eu ia jogar com a shotgun Agora eu vou ter que tirar Mano, eu vou tirar Hum A SMG, eu acho Com muita, muita dor no coração, né? Mas teve que ser feito, né? Calma, calma Aham Ai, eu tô esquecendo de dançar, mano Calma Pera, pera Ó, tem um maluco ali, hein? Uau Seria tão bom Uou Calma Vai, vai Mano Olha isso Eu não... Ele... Vocês viram isso? Eu não acredito Eu não acredito Ah, não Ai Não faça isso Vem, Climbo Passa aqui no meio de todo mundo Olha lá Olha lá Ele chupando as coisas Cadê o cara? Mano, o cara não tá nem mais aqui Esse pá Ô, Climbo O Climbo tá loucass Beleza, o cara real não tá mais aqui Hum... Mano, tá muito longe, né? Cuidou Não acredito Passou muito perto Olha o cara ali O cara tem que tá por aqui Ok Que babá Ah O cara É um bo... Ai Calma, calma Tem gente aqui, hein? Caramba, moleque O cara tá assistindo Isso aí, ó Só veja Ó o rebolado aqui Uh Tem um cara ali Perfeito Mano Ah Eu sabia que isso ia acontecer Pego uma pizza Tô com fome Nossa 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 E o medo de... Né? Ai, tem mais gente aqui Pera Tem gente em cima E do meu lado Nossa Nossa O que? Não Vai se ferrar Usa aí Beleza Valeu, gente Espero que vocês tenham curtido E não esquece Deixa o seu gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Se você não for inscrito E não esquece Se você for comprar algo aqui na loja O code DERIKITO Exatamente assim Y E DERIKITO Se você usa Eu te amo Muito, muito, muito Minhas redes sociais estão aqui embaixo Na descrição Me segue lá Tchau Valeu Até amanhã É nóis Tchau